O dia 7 de setembro foi marcado por manifestações por todo o Brasil. Na manhã desta terça-feira, em Guaxupé, o grupo Patriotas se reuniu na Avenida Felipe Elias Eitune para manifestar o seu apoio ao atual governo. Estamos reunidos porque é um dia muito importante para nós, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E nós estamos aqui num grupo que foi formado nas redes sociais, que é o grupo de Patriotas. E esses Patriotas são pacificadores e nós estamos trabalhando pela paz, pelo bem do Brasil. Somos a favor da família, contra o aborto e a favor de Cristo. Nosso Cristo, que quando idealizou o Brasil, ele viu que essa terra tinha o formato de um coração. Então, com esse formato de coração, ele quis aqui implantar o Evangelho dele. Então, por isso, nós falamos, como Jesus falou, que Brasil seria o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, nós vamos lutar por isso até que seja mesmo isso uma realidade. Não deixando que outras pessoas tragam o comunismo ou tragam algo para o nosso Brasil. Porque aqui Jesus disse que seria a pátria do Evangelho. E nós vamos lutar por isso. Para nós é uma honra muito grande estarmos aqui representando o nosso povo guaxupiano. Nessa luta que é tão importante para todos nós. Porque no momento em que o nosso país está vivendo, é muito importante que nós lutemos, mais uma vez, pela nossa liberdade. Então, foi um prazer muito grande juntar esse povo. Como você já disse, muitos dos nossos patriotas foram hoje para a Avenida Paulista, para participar e para engordar o movimento lá. E alguns também para Brasília. Durante o evento, ao som do hino nacional, a bandeira do Brasil foi hasteada. Seja de que religião for, qual seja a sua crença, nós vamos comemorar o dia de hoje, além do nosso lindo hino nacional, com a oração que Jesus nos ensinou. Com roupas nas cores verde e amarelo, além de bandeiras do Brasil, os manifestantes seguiram em carreata. Olha, eu acho que a mensagem que nós poderíamos deixar é que todos nós tenhamos esperança. E eu gostaria de repetir as palavras que o nosso presidente diz sempre e que ele tirou, inclusive, do nosso glorioso exército brasileiro. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de todos.